Começa com a notícia da absolvição de Marvin Henriquez Correia. Ele tinha 18 anos quando foi acusado de ser cúmplice da chacina de uma família paraibana em Piós, na Espanha. Ele foi inocentado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. A sentença que absolveu sumariamente Marvin Henriquez foi proferida nesta terça-feira pela juíza Aílzia Fabiana, do 2º Tribunal do Júri da Paraíba. O estudante Marvin foi acusado de ter sido cúmplice na morte de uma família na Espanha. Esse caso ficou conhecido como a chacina de Piós, cidade onde o crime aconteceu. Na decisão, a juíza considerou improcedente a pretensão punitiva do Estado, colocando fim a esse processo. Dessa forma, Marvin foi considerado inocente de todas as acusações. O caso aconteceu em agosto de 2016, quando Patrick Nogueira executou os tios e também dois primos, uma menina de 3 anos e um menino de 1 ano. Patrick chegou a ser preso e foi condenado à prisão permanente e revisável na Espanha, cidade onde cumpre a sentença. Vanessa Braz para a TV Tambaú. A absolvição de Marvin Henriquez revoltou os parentes das vítimas. Valfran Nogueira, que está na Espanha, mandou um vídeo comentando essa decisão da Justiça. É revoltante não só para a minha família, mas também é revoltante para todo o Brasil e a sociedade paraibana. Estou aqui na Espanha, a empresa espanhola está toda revoltada, já todos me ligaram comentando, não acreditando o que está acontecendo no Brasil, sobre esse caso de piores da minha família. Eu espero que a promotoria pública se posicione, honre, faça seu papel e recorra para que isso não saia impune.